Portal Porrazão do Madeira Eita, que zero menino! É o melhor repertório do Beiratão, hein? Vem com a raça, isso também! Show! Que sensacional! O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca, com a mão de a nuca É saber me provocar, conta dela acusar Vem deslizando o bar que eu tô gostando bem Ela me pede, mas não fará meu bem E vem sentando, gozondendo pro bar E vem jogando de lá de neném Vem deslizando o bar que eu tô gostando bem Ela me pede, mas não fará não, meu bem E vem sentando, gozondendo pro bar E vem jogando de lá de neném Olha que sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na sombra de perigo, foi beijando minha boca com o homem a minha nuca Essa teve provocada dela pulsar, vem se lisando vai, que eu tô gostando bem Ela me pede mais, não para não meu bem E vem sentando, gostosinho pro bar, vem jogando Vem se lisando vai, que eu tô gostando bem Ela me pede mais, não para não meu bem E vem sentando, gostosinho pro bar, vem jogando Joga na Cibidi Eita, subimos Bola, usou o meu parceiro, eu tremo Corta o boazão do Madeira Faz, faz, faz Cibidi E pê para os vinte e três, hein Vai, 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 vai Esse é hit, esse é hit, hein É nossa Vai, vai, vai Vem sentar com o Jai Vai, vai, vem sentar com o Jai E vai rolar o meu CD, essa parte enlouquecer Cê vai entrar no Minha E só de novo eu e você, curte esse DVD Vem jogar sim E vai rolar o meu CD, essa parte enlouquecer Cê vai entrar no Minha E só de novo eu e você, curte esse DVD E vem jogar sim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar com o Vai, vai, vai Vem sentar com o Vai, vai, vai Vem sentar com o Vai E vai rolar o meu CD, essa parte enlouquecer Cê vai entrar no Clima E só de novo eu e você, curte esse DVD Vem jogar sim E vai rolar o meu CD, essa parte enlouquecer Cê vai entrar no Clima E só de novo eu e você, curte esse DVD E vai rolar o meu CD, essa parte enlouquecer Show! Oi, devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Assumir a Lina 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 Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Assumir a Lina Lina Ela já deu quando eu botei dentro O cacá não tá pra não ver O cacá não tá pra não ver O cacá não tá pra não ver O arrozão especial pra moça da aldeia traírem Moça da aldeia por punha Alô, por cima eu botei A visita que nós tá chegando, hein Oi, devagarinho ela vai pra baixo Oi, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Assumir a Lina Lina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Assumir a Lina 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 Ela já deu quando eu botei dentro O cacá não tá pra não ver O cacá não tá pra não ver O cacá não tá pra não ver Ela já deu quando eu botei dentro O cacá não tá pra não ver O cacá não tá pra não ver Ela já deu quando eu botei dentro O cacá não tá pra não ver O cacá não tá pra não ver O cacá não tá pra não ver Ela já deu quando eu botei dentro O cacá não tá pra não ver O cacá não tá pra não ver Portal com o Rosão do Madeira Eita menino, EPTOL 223 hein É pra galera curtir, quando a raça aqui está E nome de Santiago, sonorização hein Eu sou uma paz, sou muito demais, querendo você E eu não tenho dinheiro, sou um maluqueiro, o que é que eu posso fazer? Esplendo pra ela, tudo por ela, ela não quis entender A correnta anda de bicicleta Ela tirou bombona reta, não quer mais viver E ai meu Deus, porque será, essas garotas de hoje hein Só pra se interessar, agora eu sei O que é que é, essa galvinha É gasolina, é gasolina Não pode escutar na buzina É gasolina, é gasolina Essa menina Chama senhor É ao vivo, bebê O da raça que está Sou apenas um rapaz Sonhando demais, sonhando demais, querendo você E eu não tenho dinheiro, sou um maluqueiro, o que é que eu posso fazer? Eu expliquei tudo pra ela, fiz tudo por ela, ela não quis entender E ai meu Deus, porque será, essas galvinhas de hoje hein Só pra se interessar, agora eu sei O que é que é, essa galvinha Eu diria, o que ela chama É gasolina, é gasolina Não pode escutar na buzina Essas meninas Essas meninas Virou Maria Gasolina Essa novinha Essa novinha Virou Maria Gasolina Essas meninas Essas meninas Não pode escutar na buzina Essa menina Portal Forrozão do Madeira Eita, na esquerda menina Repetado 23, hein Eu tentei namorar Tentei me apegar Tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês Foi romance Falar, amorzinho Pra cá Eu quero não viver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês É conselho de amigo Que eu tô dando Agora Que é passar o que eu passei Vai descrão Amor Eu tô vivendo na putaria Só 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 carinha Na rapa da diabinha Eu tô vivendo na putaria Só só carinha Na rapa da diabinha Só 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 carinha Na rapa da diabinha Só 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 carinha Na rapa da diabinha Só 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 carinha Eita, pressão, hein Apareceu com força, hein Eu tentei me envolver Eu tentei namorar Tentei me envolver Tentei me apegar Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês Foi romance Falar, amorzinho Pra cá Eu querendo viver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês É conselho de amigo Que eu tô dando Agora Quer passar o que eu passei Vai descrama Namora Eu tô vivendo Na putaria Só 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 carinha Na rapa da diabinha Só 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 carinha Na rapa da diabinha Só 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 carinha Na rapa da diabinha Só 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 carinha Ai, bem, não te abim, vai Só 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 carinha Na rapa da diabinha Atualizou, menino Portal Corrozão do Madeira Eita, fizeram o menino Repertal 2023, hein Isso é raça amistar Em nome de canal Portal Corrozão do Madeira Alogia dentro do Brantão, hein E tá de namorado novo Toda hora postando no PIS E na legenda diz Relacionamento sério Onde seu coração está em crise E vive, está o que ando Meus histórias É que eu tô, ele está ao fim Te faço gemer na minha cama, nome Se na hora do love Ele não sabe o que fazer Chama-nos a bebe Chama-nos a bebe Você tem um problema Ele não sabe o que fazer Chama-nos a bebe Chama-nos a bebe Chama-nos a bebe E tá de namorado novo Toda hora postando no PIS E na legenda diz Relacionamento sério Olha seu coração está em crise E vive, está o que ando Meus histórias É que eu tô, ele está ao fim Te faço gemer na minha cama, nome E na hora do love Ele não sabe o que fazer Chama-nos a bebe Chama-nos a bebe Você tem um problema Ele não sabe o que fazer Chama-nos a bebe Chama-nos a bebe Chama-nos a bebe Vem com a raça Chama-nos a bebe Repetal do Rante 3 Portal do Rosão do Madeira Eita, criseiro menino Coisou hein Repetal do Rante 3 Fechou Oi, devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Assumir a sua filha Assumir a filha linda Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Assumir a filha linda Ela já veio quando eu vou perder O cacá não tá pra ver O cacá não tá pra ver O cacá não tá pra ver Ela já veio quando eu vou perder O cacá não tá pra não ver 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 O arrozão especial Faz uma moça da aldeia trairem Moça da aldeia procunhar Ela não pode ser devolver A visita tá chegando hein Oi, devagarinho ela vai pra baixo Oi, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Assumir a linda linda Ela já veio quando eu vou perder Ela já veio quando eu vou perder Eu vou cacá não tá pra não ver O cacá não tá pra não ver Ela já veio quando eu vou perder O cascada tá por ver, o cascada tá por ver, o cascada tá por ver Portal com razão do Madeira Com o ciborne, e perto dos 23, é show, vem com a raça mesmo também Senhor, cê me conta e rola, analisa na bola, vai guarda, vai pensar, pensar quando eu vou terminar E com ela, na quinta eu acorde de vento, mandei pelo meio de tudo, vai lá, não me achar E eu tô pronto pra sextar Sexto, eu chamo a galera e a gente gosta do bar, com o bar eu tão ligado Sexto, onde eu conto a guiçande vai rolar, chamo assim, chamo assim Hoje é de tarde, fica feio, briga o litro inteiro, loucura com doiteira Amanhã a gente acorda, bebo, hoje é dia de ficar feio, o celular esqueço, saio de homem, filha, eu e viro rei Hoje é de noite, fica feio, briga o litro inteiro, loucura com doiteira Amanhã a gente acorda, bebo, hoje é dia de ficar feio, o celular esqueço, saio de homem, filha, eu e viro rei do desmantelho Na segunda eu rolo, na terça eu namoro, na quarta eu começo a pensar como eu vou terminar Sexto, eu chamo a galera e a gente gosta do bar, com o bar eu tão ligado Sexto, onde eu conto a guiçande vai rolar, chamo assim, chamo assim, chamo assim Loucura com doiteira, amanhã a gente acorda, bebo, hoje é dia de ficar feio, o celular esqueço, chama, chama, chamo assim Hoje é de ficar feio, o celular esqueço, saio de homem, filha, eu e viro rei do desmantelho Hoje é dia de ficar feio, o celular esqueço, saio de homem, filha, eu e viro rei do desmantelho Hoje é dia de ficar feio, briga o litro inteiro, loucura com doiteira Chama, 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 chama-se, menino Portal do Rosão do Madeira Vamos embora, menino E perto dos 23, hein? Alô, bichão, alô, bichão E mexe, morena, negosa, arrepia no salão E mexe no seu corpo bonito, descendeia no meu coração Mexe, morena, passeia, com este corpo de nozela Quero ver você balançar, no meu forró, a pera dela É boa, balança, e boa, balança É mexer seu corpo, me parei, balançando no salão Faz a poeira levantar Sanfoneiro puxa o foco E a morena quer dançar O salão vem raiando O dia amanhecendo Sanfoneiro caticando E a morena é mexendo Mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a fome, para de tocar Quero te ver sempre linda e vela No meu forró, capa e canela E mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a fome, para de tocar Quero te ver sempre linda e vela No meu forró, capa e canela Olha o swing aí, ó E mexe, morena, nem goza Arrepia no salão E mexe, é seu corpo bonito Esse é o meu coração Mexe, morena, passeia Com este corpo de nozela Quero ver você balançar, no meu forró Capa e canela, rebola, como assim como o tom Mexe, seu corpo bonito E mexe, é seu corpo bonito E mexe, morena, pra lá e pra cá Faz a poeira levantar Sanfoneiro, luxo, flore E a morena quer dançar O salão vem raiando O dia amanhecendo Sanfoneiro, caticando E a morena, relaxando E mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a fome, para de tocar Quero te ver sempre linda e vela No meu forró, capa e canela E mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a fome, para de tocar Quero te ver sempre linda e vela No meu forró, seu corpo Vai aqui, mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a fome, para de tocar Quero te ver sempre linda e vela O meu forró, capa e canela E mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a fome, para de tocar Quero te ver sempre linda e vela No meu forró, capa e canela Portal Forrozão do Madeira E vai rolar o meu CD, essa vai te enlouquecer Cê vai entrar na minha E só de lábio eu e você, curte esse DVD E vai rolar o meu CD, essa vai te enlouquecer Cê vai entrar no clima E só de lábio eu e você, curte esse DVD E vem joga, vem joga Mais, mais, mais Mais, mais, mais Vai, vem sentar com o pai Vai, vai, vem sentar com o pai Vai, vai, vem sentar com o pai E vai rolar o meu CD, essa vai te enlouquecer Cê vai entrar no clima E só de lábio eu e você, curte esse DVD Vem joga, vem joga E vai rolar o meu CD, essa vai te enlouquecer Cê vai entrar no clima E só de lábio eu e você, curte esse DVD E vem joga Portal Forrozão do Madeira Eita menino Efeitor 2023 Para um sacoladinho, hein Coladinho, coladinho, coladinho E pode chamar de acidente E pode espalhar que eu não presto Pode mente pra geral E a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém me faz melhor Apaga meu contato, na sua lista Mas sua saudade sabe ridicó Que sou eu Porque sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Essa é pra tomar todas, hein Ouvindo o Banda Raça Mista Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém me faz melhor Apaga meu contato, na sua lista Mas sua saudade sabe ridicó Eu sou um erro que dá certo Que sou eu O que sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Essa é pra tocar em todos os piradão, hein Tomando aquela cervejinha Portal Forrozão do Madeira E ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião Olhar de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento O retorno garantido É que ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Só basta um ouro no serviço Que cês vão entender É que ela não é rapariga Olha de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Ou é todo garantido É que ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Só basta um ouro no serviço Que cê vai entender É que ela não é rapariga É que ela não é rapariga Portal com a razão do Madeira É que ela não é rapariga O que é que ela não é rapariga É que ela não é rapariga